O que você precisa de equipamento para fazer uma videoaula? Você acha que precisa de um equipamento de altíssimo custo, coisa inacessível? Não é nada disso. E eu vou desmistificar esse assunto aqui nesse episódio. Olá, por aqui o Eduardo Gula de salodeaula.online. Estamos aqui em mais um conteúdo semanal. E se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve já no nosso canal do YouTube. Tem aqui um botãozinho logo aqui embaixo, inscrever-se. Clica nesse botãozinho e se inscreve. Com isso você vai ser notificado a cada vídeo que for publicado e você vai poder já logo clicar e assistir em primeira mão. Uma outra forma para você receber as nossas novidades é se inscrever na nossa lista VIP. A nossa lista VIP está disponível no endereço saladeaula.online.lista.vip. Acessa lá depois no navegador saladeaula.online.lista.vip e cadastra lá o teu e-mail. Com isso, a cada novidade, a cada conteúdo novo, a cada promoção você vai ficar sabendo. Bom, e aí? Sobre os equipamentos para fazer videoaula. O que você precisa? De maneira geral, tem dois tipos de aula, de videoaula que você pode produzir. Tem a videoaula em que você é filmado explicando o conteúdo, como nós estamos aqui agora. E tem a videoaula que você grava a tela do computador. Nesse caso, ela também é chamada de screencast. Para você fazer uma videoaula em que você se filma, a gente parte de um princípio que você vai precisar de algo para filmar, para capturar o vídeo. Algo para segurar esse aparelho e algo para capturar o áudio. Para fazer a filmagem, você pode usar o seu próprio smartphone. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Você pode usar o seu próprio smartphone, que a grande maioria dos smartphones já consegue fazer uma filmagem em HD ou mesmo em Full HD com uma ótima qualidade. Você pode também usar uma dessas filmadoras de mão, que são as conhecidas Handcam. Ou pode ainda usar uma webcam. E essa webcam já vai gravar no teu computador. Eu tenho uma webcam aqui. Opa! Caiu! Epa! Derrubando tudo. E você tem aqui uma webcam, por exemplo. Uma webcam dessa vai atender perfeitamente para você fazer a gravação da sua videoaula. Essa webcam, no caso, que eu mostrei para você é a Logitech C920. Ela é filme em HD, que é o 720p. Você vai achá-la no mercado por cerca de 300 reais, mais ou menos. Ela é uma boa solução, porque ela grava o áudio e o vídeo e já vai direto para o computador. Para você apoiar a sua webcam, você tem opções que começam bem baratinhas. Pode ser um tripézinho de mesa. Eu tenho aqui, tenho um tripézinho aqui de mesa. Tá aqui. Cadê? Você pode usar um tripézinho desse de mesa. Ele tem uns pezinhos que se adequam, que são móveis. Então, com isso você pode adequar ele à superfície. Você tem também alguns tripés de chão, que é o tripé tradicional. Você tem tripés, desde tripés de talvez entre 50 e 60 reais. Vai depender do peso que você vai acomodar nesse tripé. Então, quanto mais pesado for a sua câmera, mais robusto tem que ser o seu tripé. E claro, depende do seu espaço. Se você quer fazer a filmagem e acomodar logo em cima da mesa, um tripé como esse daqui serve perfeitamente. Caso não tenha uma mesa, obrigatoriamente você precisa ter um tripézinho de chão. Bom, dependendo de como for o espaço, a distância entre você e a câmera, para você melhorar o teu áudio, você pode usar um microfonezinho. E quando eu falo microfone, não é nada assim daquelas coisas astronômicas. Você pode usar simplesmente aquele microfone que vem com o seu smartphone, caso você esteja gravando com o smartphone. E nesse caso, você pode usar um extensor desde esse fone até o seu smartphone. Ainda nessa gravação do áudio, você pode usar um microfonezinho de lapela. Você tem opções no Mercado Livre por 20, 50, 200 reais. Tem microfone já muito legais aí na casa de 150, 200 reais. E esse microfone, ele pode ser ligado tanto diretamente no seu smartphone, e dessa maneira você vai gravar um arquivo único com áudio e vídeo. E ainda usando o microfone, você pode conectar ele diretamente ao smartphone, ou conectar a um gravador como esse aqui, por exemplo. É o Tascan DR-05, que ele já consegue trazer uma qualidade de áudio, ele consegue trazer um som muito mais fiel, um som muito melhor. Bom, então dessa maneira você pode fazer a gravação do áudio e vídeo já junto, em um único equipamento, ou você pode gravar o vídeo em um equipamento com um áudio de controle e um áudio de maior qualidade à parte. E aí no software de edição, você faz a sincronização desses dois áudios, para que eles confiram e batam exatamente ali com o que você está falando. Aí na edição, você só precisa fazer com que o som do gravador coincida com o exato momento do som do vídeo que você gravou no outro dispositivo. E tem como fazer isso aí de uma maneira bem fácil na edição. Observa que até o momento eu não comentei nada sobre filmadoras de 5, 10, 20 mil reais, ou coisa do tipo. Então veja que dá para começar a fazer bons vídeos com equipamento como esse que eu comentei. Um smartphone, um tripézinho de poucos reais, um microfonezinho com extensor, e na hora que você for fazer a filmagem, você posiciona em um local bem iluminado, pode ser próximo a uma janela, ou ainda se você tiver mais recurso, compra um softbox, que ele gera uma luz um pouco mais suave. Aqui no momento eu estou usando um softbox, mas com um smartphone, um extensor de microfone e um microfonezinho muito barato, você já consegue ter uma ótima qualidade e consegue fazer bons vídeos para você usar como vídeo aula. Depois de tudo gravado, é só você passar para a etapa de edição, mas isso a gente vai ver no outro episódio, porque já está demorando muito esse. Certo? Gostou dessa dica? Deixa seu comentário aqui embaixo, dá o seu joinha, dá o seu curtir, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!